Falou em Páscoa e logo se pensa em chocolate, seja branco, ao leite ou mais amargo. Foram tantas guloseimas de cacau que para muita gente foi quase impossível não exagerar nas porções. Mas o que fazer quando se passa dos limites no consumo do tão amado chocolate? Para quem já segue uma alimentação saudável, basicamente o que a gente recomenda é voltar a seguir o que você está habituado a comer. Não precisa realmente fazer grandes restrições, porque quando a gente faz um exagero a curto prazo, como no final de semana de Páscoa, a gente come muito chocolate, acaba comendo um pouquinho mais de besteira, nosso corpo acaba retendo um pouquinho mais de litro por uma inflamação, querendo não, o intestino realmente também fica um pouquinho mais inflamado. Então, quando você volta a seguir sua alimentação saudável, o teu corpo já consegue realmente fazer essa redução de inflamação, como o pessoal gosta de chamar, esse detox, de fato. É pela forma que você oferta esses nutrientes. Alimento calórico, o chocolate é composto por açúcar, gordura e cacau. E a nutricionista lembra que para voltar a boa silhueta, é preciso sim apostar nos alimentos anti-inflamatórios. Claro, com atenção total a um cardápio bem mais saudável. A base dele, gente, é basicamente frutas. As frutas, a gente contém vitaminas e minerais que ajudam tanto a desinchar quanto a desinflamar. Claro que a gente tem algumas frutas que têm um potencial mais diurético, que ajudam a desinchar um pouquinho mais rápido, como o abacaxi, a melancia, o melão. E aí, isso você pode estar associando com gengibre, por exemplo, que também ajuda a reduzir essa inflamaçãozinha e também tem um potencial mais diurético. Alguns vegetais, vegetais verdes escuros, por isso que surge aquela ideia desse suco verde, porque eles também têm um potencial mais anti-inflamatório, tá? Mas a ideia mesmo, a base são frutas e vegetais e ter uma alimentação mais natural possível. Evitar estar consumindo o excesso de sódio, de açúcar, de farinhas refinadas nesse pós-páscoa, até porque você já deu uma exagerada no final de semana. Então, vamos lá.